Mais de 100 taxistas, além de mototaxistas, acompanharam o cortejo que levou o corpo do taxista Marcelo da Costa Pinto, de 38 anos, que foi assassinado no último domingo em Rondonópolis. O comboio seguiu pelas principais ruas de Rondonópolis até o cemitério da Vila Aurora. Ao se aproximarem do cemitério, os colegas de trabalho e demais amigos realizaram um buzinaço. Marcelo foi morto com golpes de faca nas primeiras horas da manhã de domingo. E, de acordo com as informações, aquela seria a primeira corrida do taxista no plantão. Testemunhas informaram a polícia que um casal teria deixado o veículo de Marcelo às pressas. E logo depois, ele foi encontrado morto. No mesmo dia, um grupo descobriu onde o casal suspeito estava e lincharam o homem identificado como Pedro Henrique Costa Nascimento. A mulher dele conseguiu fugir do grupo, mas acabou presa pela polícia militar. Na delegacia, ela teria confessado o crime.